Motores e ação, oferecimento Concessionárias Fiat da Paraíba Começando a temporada 2014 de lançamentos, o Motores e ação veio até Jundiaí para conhecer uma nova marca A Dili, que desembarca no Brasil apresentando o EC7 O sedã mais vendido entre as montadoras independentes na China Foi assim que os diretores da Dili abriram a apresentação oficial do veículo para o mercado brasileiro Em 2013, o carro vendeu mais de 180 mil unidades O que representa apenas a 19ª colocação entre todas as montadoras que atuam no mercado chinês Vendido em 21 países, o EC7 é a primeira aposta para o mercado nacional Que receberá um segundo modelo em abril Para esse primeiro ano da marca, a nossa expectativa é de vendas de 3.500 unidades E para o ano de 2015, nossa expectativa é suprirmos a capacidade total da fábrica do Uruguai com 20 mil unidades A nossa expectativa, o nosso público-alvo vai ser justamente aquele consumidor que queira ascender A um sedã médio ou grande e ainda não tem a possibilidade econômica de fazê-lo Então nós queremos buscar justamente no segmento de sedãs pequenos Para que ele possa ascender com um custo-benefício e um preço normal O maior desafio da Dili nesse primeiro momento, sem dúvida, será superar o estigma que os carros chineses carregam Esse é o grande desafio, a nossa marca vai estar não tanto preocupada com volumes de vendas Mas sim o atendimento do nosso cliente, a nossa oficina e a nosso setor de peças Esse vai ser o nosso grande foco, o atendimento ao nosso cliente Para o mercado nordestino, nesse primeiro momento, apenas Natal no Rio Grande do Norte terá a concessionária A montadora espera que até o final de 2014, 25 pontos de vendas estejam credenciados pelo Brasil Para a distribuição de seus veículos Nós estamos entrando, primeiramente, na região sul e sudeste E já com a cidade de Natal, que nós já nomeamos A Dili Holding Group, empresa que coordena as ações da marca Tem agido de forma agressiva e fez aquisições importantes no mercado automobilístico Hoje, são proprietários da Volvo Cars e da DSI, empresa australiana E uma das maiores fabricantes de transmissões automáticas do mundo O moderno câmbio Dualogic Plus equipa alguns modelos da marca Fiat E faz parte da lista de opcionais em outros Além de evoluir todo o conceito de troca de marchas Esse novo câmbio traz também duas novas funções Creeping e Auto Up Shift Abort Que proporcionam mais conforto, segurança e desempenho Aumentando o prazer de dirigir A função Creeping proporciona manobras mais confortáveis e seguras Já que o sistema se encarrega automaticamente de mover lentamente o veículo Sem que o cliente aperte o acelerador Como em qualquer modelo automático convencional Enquanto a função Auto Up Shift Abort É capaz de identificar o exato momento de uma retomada de velocidade E abortar, se for o caso, a troca para uma marcha superior Mantendo a rotação do motor elevada Para disponibilizar mais torque e potência Vá a uma concessionária Fiat e faça um test drive O motor de ação foi até São Paulo e dirigiu o SC7 É um sedã clássico, espaçoso, sem exageros no design e com detalhes interessantes O modelo tem motor produzido pela própria Gilly De 1.8 litro, 16 válvulas e que entrega 130 cavalos de potência movido a gasolina No teste realizado na estrada, não foi possível extrair o máximo de potência Mas nas retomadas era preciso buscar força em marchas reduzidas O câmbio é manual de 5 velocidades E seu sistema de frenagem é de disco ventilados Com ABS e EBD Segundo o fabricante, o SC7 faz de 0 a 100 km por hora em 12 segundos E a velocidade máxima é de 185 km horários As rodas são de liga de alumínio de 16 polegadas A Gilly Motors do Brasil oferece garantia de 3 anos ou 100 mil quilômetros Só não divulgaram ainda o preço oficial Mas que deve variar na faixa dos 55 mil reais Motores e ação, oferecimento Concessionárias Fiat da Paraíba